Representando o prefeito, bom dia meu vereador Luciano Diniz, representando a Câmara Municipal e aqui representando a todas as autoridades. Gente, hoje é aquele dia que vocês esperaram. Aquele dia que demorou muito para chegar, mas que a gente sabe que teve bastante trabalho envolvido nesse processo. Um trabalho que é um trabalho de cada dia dessa secretaria e desse município, que faz com que as coisas aconteçam de verdade. Muita gente não acreditava que conseguiríamos fazer 2.208 unidades. E a gente fez. A gente já entregou 480 e hoje são mais 560 com vocês. Então a gente espera que o que a gente está realizando hoje seja aquele sonho. O sonho da minha casa. O sonho da minha chave. O sonho da política pública que transforma a vida de alguém, né? Aquela política pública, que é a política pública que o governo faz para realmente transformar o Brasil num Brasil igual. Num Brasil de todos. E é esse Brasil que a gente acredita, né? Um Brasil que pode atingir a todo mundo, para que todo mundo tenha a igualdade de ter o seu direito. O direito da moradia é um direito constitucional. E é esse direito que a gente trabalha. E a gente sabe que é difícil pagar o aluguel do mês. É difícil tirar e dar da sua... Aquele dinheirinho que você recebeu para pagar o aluguel. Então a gente espera que essa política que a gente fez com muito carinho para vocês, agora aconteça de verdade. E que vocês possam realmente sonhar num dia viver num Brasil melhor. Então... E aí